Esses documentos que dizem respeito à qualificação técnica da empresa, lá pelo artigo 67, quando nós fazemos uma interpretação, uma leitura, no artigo 67 só existe a possibilidade de exigir atestado. E se você gostou desse conteúdo, me ajuda a ajudar mais pessoas a se tornar analistas másteres de licitações. É só você clicar no botão inscrever-se e assim o conteúdo será distribuído ajudando também essas pessoas. De capacidade técnica profissional ou operacional para obras ou para serviços. Então, esse é o primeiro ponto, né? Estou diante de uma obra ou de um serviço, não necessariamente, não somente serviço de engenharia, tá? Qualquer tipo de serviço. Suponha, por exemplo, um serviço de limpeza, um serviço de manutenção, né? Então, tanto obra quanto serviços, a gente tem a possibilidade, pelo artigo 67 lá da lei, de solicitar esses atestados, tá? De capacidade técnica, sejam eles para obras ou para serviços. Então, o primeiro ponto que eu levanto é a respeito do atestado proibido. Quando eu falo atestado proibido, eu estou me referindo a atestados para produtos. Por quê? No regime anterior, era muito comum, né? A gente ver editais pedindo atestado para produto. Ah, vai vender água mineral, pedi atestado. Ah, vai vender mesa, pedi atestado. Isso foi, intencionalmente, retirado da nova lei de licitações. Então, não tem lá a possibilidade de atestado para fornecimento, né? Em dispositivo nenhum do artigo 67, a gente vai encontrar a permissão para exigir algum tipo de atestado para fornecimento de produtos. Esse aqui é o primeiro ponto. Ou seja, quando você vai participar de uma licitação e ela é para fornecimento de produtos, de bens, de equipamentos, o primeiro passo é que esse edital, se ele estiver exigindo um atestado de capacidade técnica para produto, ele pode e deve ser impugnado. Então, quem está dentro da formação e analista master de licitação já tem a aula, já tem o modelo da impugnação que a gente usa e que já funcionou em diversos casos, trazendo, então, essa questão. Olha, o edital, ele trouxe atestado para fornecimento, para produto, não importa. Pode até ser modelo. Ah, é modelo da AGU, é modelo do órgão jurídico, não importa. Nem todos os modelos, eles são 100% certos, que existem modelos padronizados digitais. E não quer dizer que os modelos, eles são 100% corretos. Os modelos também têm erros, né? Então, esse é um conhecimento que eu sempre bato na tecla. Se você quer, se você pretende trabalhar com licitação, o primeiro passo para você ser um analista realmente com resultado... Flávia, por que alguns analistas conseguem faturamento acima de 10 mil reais por mês e outros, outras pessoas que estão aí numerando com licitação, às vezes, há 10 anos, 15 anos, e o faturamento deles é ridículo. Desculpa o perdão da palavra, mas essa é verdade. Por quê? Falta de conhecimento. Sem conhecimento, você não vai chegar em lugar nenhum, muito menos resultado. Então, se o seu resultado hoje é medíocre, se o seu resultado está abaixo da média, é um resultado insatisfatório, o resultado que você não tem é pelo conhecimento que você não tem. É falta de conhecimento. Mas que conhecimento é esse que faz os analistas, muitos aqui dos analistas masters de licitações, que nem experiência não têm, foram para o campo de batalha e em pouco tempo, 30, 60 dias, já estão faturando acima de 10 mil reais por mês, como você pode acompanhar no podcast Tubarão. Porque eles foram para o campo de batalha com o conhecimento, com o GPS do analista master de licitação. Então, eles já entram no campo de batalha com exatamente o passo a passo que eles têm que tomar. Então, é um método validado que ele aprendeu a aplicar, o que eu chamo de rota do comprador. Tudo isso que eu estou trazendo hoje, que eu vou trazer hoje para você, nessa aula, é conhecer a rota do comprador. Quando eu falo que não é suficiente você só saber o seu lado do processo, ah, Flávio, eu só quero aprender a entrar no sistema, eu quero aprender só a montar os documentos, eu quero aprender só a gerenciar o sistema, cadastrar a proposta. Isso é o básico, só que isso é muito pouco. Não é isso que vai fazer você ser um analista, ser um profissional realmente com faturamento acima de 10 mil. Isso vai fazer você ser um amador, tá? Um amador. E se tudo bem, se para você os resultados ruins estão ok, sem problema nenhum. Cada um tem um objetivo financeiro na vida. Mas se você realmente quer ter um faturamento muito acima de 10 mil, negligenciar o conhecimento da rota do comprador, não buscar esse conhecimento, vai fazer com que você deixe de ganhar. Vai fazer com que você não consiga escalar os seus ganhos ali como analista master de licitação, perfeito? Então, por isso que é importante que você tenha o conhecimento da rota do comprador, porque uma vez que você sabe o que o órgão pode e o que o órgão não pode exigir, você tem essa fundamentação que a gente está vendo para fazer as impugnações ao edital. Não é simplesmente olhar um edital, que está pedindo o que o amador faz, tá? O amador chega lá na licitação, aí ele baixa o edital, baixou o edital, está lá o edital pedindo atestado para produto. O que o cara faz? O amador, mesmo aquele amador nato, sabe o que ele faz? Ele vai lá e participa sem o atestado. Aí ele é inabilitado, ele é excluído, tá? E, além de ser excluído, ele tem uma série de problemas que a inabilitação pode trazer para ele. Por quê? Porque ele concordou com o edital quando ele não impugnou. E não só concordou, foi para participar sem o documento. E é claro que isso daí é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Tragédia anunciada porque a pessoa está como amador. E, gente, eu estou falando de amador que está há 10 anos no mercado cometendo esse tipo de equívoco, né? E aqui, ó, a Vanusa está falando, eu amo que você fala a verdade diretamente, por isso que eu sou sua aluna. Obrigada, viu, Vanusa? Mas essa é, infelizmente, a realidade, né? A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para quem quer seguir comigo, para ser sua mentora, para pegar na sua mão e para você não se conformar com resultados menores do que 10 mil reais por mês. Não se conformar com menos que isso, sem dúvida nenhuma, tá? Então, esse primeiro passo, quando a gente pega um atestado para produto que está pedindo um edital de produto que está pedindo atestado, isso também vale para a dispensa, né? A dispensa não tem impugnação, mas o analista massa, ele também utiliza o e-mail como se fosse uma impugnação. No caso da dispensa, a gente tem estratégias para isso também, que a gente aprende, né? No curso. Nesse caso, peguei, então, o edital, tá? Pedindo atestado para produto, eu tenho que impugnar, tá? Eu preciso impugnar aquele edital. Se você participa sem o documento, você vai ser inabilitado. E se você deixar para discutir depois, isso com certeza vai dar problema, porque existem prazos, né? Quem vai participar de licitação tem que estar habituado com as regras. Como são as regras? Impugnação é antes, tem um período para a gente entrar com a impugnação antes da data marcada para abrir a sessão. O que eu vou entrar com o recurso administrativo é depois que a licitação começou, por conta de erros nos julgamentos ali do agente de contratação, do pregoeiro, mas isso é depois. E não é em relação ao edital, é em relação a erros que são muitas vezes cometidos no julgamento, ou até uma análise estratégica do meu concorrente que eu faço quando eu tenho o conhecimento do analista master, tá? Por isso que é primordial você ter o conhecimento da rota do comprador. São três pontos que são fundamentais, né? Para o perfil de quem ganha acima de R$10 mil por mês, que é conhecer a rota do comprador, a rota do analista e a rota da legislação traduzida, né? Que é para leigo, para qualquer pessoa, não precisa ser advogado, mas esses são os três pilares da metodologia, né? Do analista master de licitações, que inclusive é a metodologia que você vai começar a aprender na semana gratuita do analista, que como eu disse para você, o link está aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever e comparecer para as aulas, que a gente tem um material incrível, inclusive, para você aprender a como ganhar a licitação, sem ficar dependendo do preço e começar a aprendizagem das três rotas ali do analista, tá? Rota do analista, rota do comprador e rota traduzida da legislação. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com você, tá?